E agora está na hora de fazer uma culinária aqui no programa. Eu recebo a chefe do Ziro Bistrô, a Letícia Lázari, para fazer o crumble de morango. O que é isso? É uma sobremesa super sofisticada? Ela é muito sofisticada de sabor, mas ela é super simples de se fazer. E ela surgiu na Inglaterra, na Segunda Guerra, por falta de ingredientes. Porque na época não tinha ingredientes em abundância. O pessoal ia pegando o que tinha em casa. A farinha usa bem menos farinha para fazer uma torta normal. E é muito simples, porque sobrava muito tempo para as mulheres donas de casa da época poderem se dedicar a outras tarefas. E o que o pessoal que está em casa vai precisar comprar para fazer essa receita? Esse é o crumble de morango. Você vai precisar de morango, manteiga, açúcar e farinha. Essa receita que a gente está passando, lê para quantas pessoas, mais ou menos, em média? É para um? É, essa aqui que eu diminui bastante a quantidade é para um bem pequenininho, assim. Mas dá para fazer... Para fazer um crumble que vai aqui, mais ou menos assim, nessa travessinha. É, mas acaba sobrando um pouco mais de farofa, então dá sempre para aumentar. E dá até para fazer em travessas bem grandes, assim, para o almoço, para o final de semana, né? Aquele final de churrasco. E é super rápido de se fazer. Então, por exemplo, se a pessoa quer fazer para quatro, né? Vai receber ali um... Super tranquilo. Vai fazer para o esposo, ou para o namorado, vai receber mais um casal em casa, faz ela aí quatro vezes, né? Multiplica por quatro aí. Ah, bem tranquilo. Tá. Por exemplo, o que tem aqui de morango? Tem, em média, cinco unidades de morango para essa aqui, para a pequenininha. Vai bastante aí para um, né? Para um, vai. Daí, se tu vai fazer para quatro pessoas, dá para comprar umas duas caixinhas, tranquilo. Dá até para incluir mais frutas, porque ele não se prende a uma fruta só, né? Mas, nesse caso, dá para comprar umas duas caixas e fazer para umas quatro pessoas, assim, sem problema. Posso colocar outras frutas vermelhas? Dá para colocar outras frutas vermelhas, dá para colocar mirtilo. Tem várias opções. O crumble não se prende a uma fruta só. Tu pode misturar várias ou pode fazer só de banana, só de maçã, que é a mais conhecida. E, na farofinha, dá para variar bastante também, colocando nozes, castanhas, aveia. Tem uma versão com aveia, mas é super boa também. Essa aqui, que eu resolvi fazer, ela tem um toque de diferente, que é o mel, que eu acho que combina super bem com o morango. Então, tá. Vamos mostrar aqui para o pessoal. Anota aí. Começando. Seis morangos. É isso? Isso para fazer um crumble. Seis morangos. A Leia já trouxe aqui ele cortadinho em fatias. Seis moranguinhos, lavados, né? Lava bem. Lavados, cortadinhos. Uma colher de mel. Uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa de mel. Uma colher de sopa de mel, ó. Colherinha de sopa de mel. Para farofas, tu vai fazer em grande quantidade, precisa, em média, 200 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar e 80 de manteiga. Mas aqui eu diminui bastante, então tem 50 de cada e um pouco menos de manteiga. Sempre um pouco menos de manteiga para não sobrecarregar. Então tem umas 30 gramas de manteiga. Então aqui tem o que? É açúcar. É açúcar, farinha. Ó, açúcar, a farinha de trigo. Sim. E aqui é o que? Aqui ele já é prontinho. Ah, ele já é misturado. Já é misturadinho. Ah, então tá. A gente vai misturar na hora também para mostrar como é que é. E aqui é o que? É a manteiguinha. É a manteiga. Cláudia, manteiga, manteiga, Cláudia. Então tá, então... Vamos começar? Vamos. É bem facizinho. Põe a farinha, o açúcar. Primeiro eu misturo todos os ingredientes brancos, é isso? É, exatamente. E daí a manteiga que tem que estar em uma temperatura meio ambiente, para senão ficar mais difícil de misturar. Ó, nada de tirar na geladeira na hora de fazer, né? Não, não. Na verdade a manteiga acho que nem é para ficar muito na geladeira, hein? Não, ela mantém melhor, mas toda vez que for usar uma receita é bom dar uma tiradinha um pouco. Principalmente no inverno, precisa ficar na geladeira ou não? Precisa. Eu sempre ponho o palomento. Então eu tô perguntando aqui, pra aprender a cozinhar, né? Daí tu dá uma misturadinha com a ponta dos dedos até formar a farofinha. Olha aqui, deixa eu mostrar o que a Lê tá fazendo, ó. Ó, vai misturando e vai formando essa farofinha. Não vai fermento, nada? Nada, é bem simples, ela lembra bastante farofa de cuca, assim, sabe? E daí quando tu põe ela assar, junto com as frutas, o caldinho da fruta vai subindo, então vai ficando, tipo, super gostoso, bem aromatizado, assim. E ela serve, ela é servida como sobremesa, né? Servida como sobremesa. Então, deixa eu só... E não parece tão calórica, né? É, ela não leva tanta farinha e manteiga quanto deveria, mas ela acaba dando um equilíbrio por causa das frutas, assim. Não é o doce mais calórico, né? Não é, não é uma torta, uma super torta. E tu adoça ele, além do açúcar, ele não fica muito doce por causa do mel, além do açúcar? Não, não, porque a gente só põe um pouquinho no fundo. Essa aqui eu faço com o mel, mas a maioria das vezes que tu vai fazer com outras frutas, tu acaba botando um pouco de açúcar. Tá vendo aqui, ó, deixa eu mostrar... Ai, tu não coloca o mel inteiro. Não, tu coloca uma colherzinha só. Ó. Não montou? Não, não percebe. Nada, ó. É bem facilível. Coloca aqui. Olha que metida, né? Beto, não te importa que eu fique me metendo aqui, né? Não, não, pode... Daí tu vai colocando os moranguinhos. Coloca todos. Pode ser feito na... Essa cambuquinha é a mesma que ela que faz escondidinho, né? É, mas é que faz escondidinho. Qualquer coisa que dê pra ser colocada no forno. Ó, a primeira camada que a Lê colocou aqui, ela colocou o mel. Agora ela colocou o morango. Ó, isso deve ser muito bom, né? Porque todos os ingredientes são bons. E daí por cima acaba colocando a farofinha. E é fácil de fazer, né? É bem facinho. Ó, coloca a farofinha. Ó. Olha aqui. É bem tranquilo. Aí vai num forno a 180, já meio pré-aquecido, por uns 20 minutos ou até dourar. Ah, 20 minutos eu deixo no forno pré-aquecido. É, mas como nós não temos 20 minutos, nós já temos um ao forno. Ó, a gente já fez, né? Porque aqui a gente é ligeiro, né? Muito ligeiro. E a Letícia é mais ligeira ainda. A gente já fez, já deixou 20 minutos ali no forno. Ó. E olha como é que fica. Tá dando pra ver? Ó, ela vai decorar. Olha só. Tá vendo? Deixa ele no forno pré-aquecido a 130 graus, né? Quanto tempo eu deixo antes, assim, já vou pré-aquecendo ele. Não, já vai deixando uns 10 minutos a 180, daí já tá ótimo pra colocar. Daí quando dourar, só tirar ele, esperar dar uma esfriadinha. E dar pra servir ele com sorvete, com chantilly, com caldo de morango, caldo de chocolate, doce de leite, brigadeiro. Várias opções. Lê, eu vou ver se tem aqui uma... Vou pegar aquela ali mesmo. Pra gente provar esse doce, né? Não adianta falar aqui que é bom e não provar, né? Eu vou provar. Vamos ver. Ó, fica bem durinho, tá vendo? É bem crocante. Fica crocante. Olha só. Bye bye dieta. Não dá pra pensar em dieta nessas horas, né? Não. Vamos lá. Tá aprovado. Dá tempo pra fazer no almoço ainda, então. Muito bom. Olha. Bom mesmo, diferente, um sabor diferente, assim, né? Não sei te explicar com o que que parece, assim. Mas é muito bom. Dá tempo de fazer ainda, né? Acho que agora são... Não são nem 11 horas ainda, né? Já faz o aí pro almoço. Vamos passar de novo a receita pra quem tá em casa? Vamos. Ó, o crumble de morango, que é uma receita... Uma receita... Americana, é isso? Não, inglesa. Inglês. De novo, pra quem pegou, ligou a TV agora, já viu a gente já aqui no processo de término do nosso crumble, tá curioso, não sabe o que a gente tá fazendo, né? Qual receita que é. A proporção pra fazer a farofa é de 200 de farinha, 100 de açúcar e 80 de manteiga. Então, aí pega. A gente começou assim, ó. A Lê pegou, colocou aqui... Um pouco menos de 100. Ah, né? Tinha 50, 50 graminhas de cada ingrediente. E daí... 50 gramas aí faz a farinha, farinha de trigo, né? Não dá pra usar integral, né? Dá, dá pra fazer a versão integral. Fica bom também? Fica muito bom. Dá pra acrescentar aveia, fica ainda mais crocante. Dá pra acrescentar canela, bastante coisa. Mas é uma receita que dá pra tu acrescentar bastante teu toque, pessoal, né? Então faz aí com 50 gramas de farinha de trigo, de açúcar, né? Mistura com a manteiga, faz essa farofa, coloca o mel, depois o morango e por cima a farofa vai no forno, pré-aquecido a 180 graus e depois fica comendo aqui, que nem eu. Quais são os contatos do Ziro Bistrô? 30, 59 e 30, 45 e o site é www.zirobistrô.com.br e nós temos no Facebook também a nossa página. Muito obrigada pela presença. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais ainda pra você. Um super beijo. Fica com Deus. TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais ainda pra você. TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais ainda pra você. TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais ainda pra você. tPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais ainda pra você.